E cheguei, meus amores, com a nossa reflexão da semana. Hoje a gente vai falar sobre metas pessoais, já que domingo passado falamos sobre prioridades. Esse vídeo tem muito a ver com as suas prioridades, então a gente vai te ajudar aí nesse processo de entender o que você tem feito de fato por você. Queria agradecer aos pedidos de vocês, sempre sugerindo novos conteúdos pro Zen, pro meu aplicativo, que é o motivo de existir o nosso Domingo Zen. Então essa semana, minha gente, colocamos uma meditação pra alívio da TPM, que muitas de vocês pediram. E além das meditações, lá no aplicativo a gente tem também os mantras, as trilhas relaxantes e outras funções pra vocês no dia a dia trabalharem aí o equilíbrio, o bem-estar e o seu desenvolvimento pessoal. Pra você que ainda não conhece o aplicativo, eu sempre deixo pra vocês um link aqui na descrição e nos comentários. Então quem não conhece pode baixar, pode testar o aplicativo durante sete dias pra conhecer melhor, pra ver se gosta. E agradeço demais a todas as minhas lindezas assinantes e os lindezas assinantes que estão por aí fazendo parte da nossa família Zen. Então eu te pergunto, você conhece, você tem noção de quais são as suas metas pessoais? As coisas que você faz por você? E não adianta vir aqui e me dizer, ah sim, eu escovo meu dente, eu cozinho, eu como, eu durmo. Gente, tudo bem, isso são tarefas do seu dia a dia, são compromissos rotineiros, mas eles não contam como metas pessoais. Então quando você pensa em meta pessoal, elas são atividades, práticas do seu dia a dia ou da sua semana que te ajudam no seu desenvolvimento pessoal. E isso tá, gente, espalhado por diversas áreas da sua vida. A gente tem metas pessoais que se estendem por áreas da nossa vida, só que é super importante você entender quais são elas, porque são pequenos objetivos que você tem, que merecem a sua atenção e a sua dedicação, porque senão a gente não sai do lugar. Então domingo passado, quando a gente falou muito das prioridades, se você realmente reconhece quais são as suas prioridades no seu dia a dia, talvez você tenha encontrado aí algumas metas pessoais. Ou seja, quando eu falei pra vocês o que você gosta de fazer que você não tem feito, sim, isso pode ser uma meta pessoal. Talvez se você tá dedicado a estudar, pra passar num concurso ou numa prova, isso é uma meta pessoal pra você. Ou se no seu relacionamento você sente que tem muita insegurança, ou que você é muito ciumento ou ciumenta. Isso é uma meta pessoal, a melhora desses sentimentos, a melhora dessas suas reações. Então as nossas metas pessoais, gente, são extremamente importantes pro nosso desenvolvimento. E elas vão te dar um gás na sua vida pra que você se mantenha sempre ativo em constante evolução, porque senão a gente estagna, não sai do lugar, e que nem eu falei no vídeo passado, a gente fica girando, 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 sem realizar muito, sem sair do lugar, com aquela sensação de que parece que você tá desperdiçando a sua vida, sabe? Você não tá realmente aproveitando. E uma das coisas que mais mudou pra mim, gente, nos últimos anos, foi olhar um pouquinho mais pra minha autorealização. Tudo que a gente põe a palavrinha alto, né? Esse prefixo na frente, alto. Parece que é um pouco egoísta. Mas pra quem me acompanha há muito tempo sabe como é importante a gente se colocar em primeiro lugar, a gente lembrar de si, a gente lembrar de se cuidar em primeiro lugar. Como aquele exemplo que, eu não sei se vocês já chegaram a pegar aqui, que eu falo, se você tivesse num avião e acontecesse lá uma super turbulência, caem as máscaras de oxigênio, e você tem, de repente, o seu filho do seu lado. Qual a recomendação que eles te dão? O que você faz primeiro? Eu sei que muitos de vocês vão falar, Ai, meu avó, acudir meu filho, porque imagina, ele depende de mim e tal. Mas se você não colocar a máscara em você primeiro, pode ser que você não consiga ajudar ele. Então isso é uma coisa que eu levo muito na minha vida. Muitas vezes você precisa primeiro colocar a sua máscara de oxigênio. Cuidar de você, pensar em você, fazer por você. Pra que você esteja íntegro, bem preenchido, pra que você esteja motivado, pra poder olhar pro outro. Então, eu, quando falo sobre autorealização, gente, é isso. O que você pode fazer a mais por você na sua vida, aí você pode parar pra olhar na sua vida como uma pizza, né? A roda da vida. É só pensar que cada pedaço da pizza é uma área importante da sua vida. Profissional, relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais, né? Seus amigos, tem também a questão financeira, o lado da espiritualidade, da sua dedicação à sua evolução, o lado intelectual, o lado do lazer. Então, assim, você vai dividindo essa pizza com as áreas da sua vida. Repara qual delas precisa de mais atenção nesse momento. E é importante que, nessa área, você repare quais metas pessoais talvez você tenha e não tá cuidando muito, ou talvez você tenha que criar novas metas pessoais pra mudar um pouco esse cenário. Pra realmente colocar, assim, um grau de satisfação maior naquela área que tá precisando. Então, talvez seja a sua espiritualidade. Você se desconectou com as coisas que você acredita, com as coisas que te fazem bem, com as coisas que te trazem paz interior. Como que você tem aplicado isso na sua vida? Como que você tem dado atenção pra isso? Então, você pode pensar em pequenas práticas, gente. Não é dar o passo maior que a perna. É sempre lembrando das suas prioridades, da maneira como você pode distribuir melhor os compromissos do seu dia a dia, de uma forma que sempre sobra um tempinho, pelo menos nem que seja 5 ou 10 minutos pra você cuidar de você. Mas então é muito legal que você olhe pra sua vida e perceba qual área tá mais crítica hoje. Qual precisa mais da sua atenção e da sua dedicação. E ali você desenvolve uma nova meta pessoal. Pode ser uma meta a curto prazo, a média, a longo prazo, mas é importante que você faça isso sempre. Porque senão, gente, naturalmente, acho que acontece aquela coisa da estagnação que eu falei e de você começar a se frustrar um pouquinho. De você sentir que não tá realizando muito, que não tá satisfeito e que aquilo não tá melhorando. Então, quando a gente não tá legal com alguma coisa e a gente vai empurrando com a barriga, não ajuda em nada, né? Então, para e pensa. Olha pra você hoje. O que você pode fazer por você? O que você merece receber de si mesmo hoje? É mais carinho? É mais reconhecimento sobre as coisas boas que você faz? Sobre as qualidades que você tem? Lembra disso. Isso pode ser uma meta pessoal. Uma meta pessoal não precisa ser necessariamente mover uma montanha. Pode ser um simples gesto diário, semanal, e o que quer que seja, mas que seja frequente. O que você faz por você? Se você se critica muito, se você só olha para os seus defeitos, talvez uma meta pessoal seja começar a modificar esse olhar. Se falar palavras de mais incentivo e de menos crítica, olhar mais para aquilo que você tem de bom. E assim você vai desenvolvendo. Então, auto-realização sim vai vir. Mais satisfação sim vai vir. E consequentemente, as suas relações com o mundo externo, com as pessoas que estão à sua volta, vão melhorar muito. Porque você está se realizando, você está se resolvendo, você está se preenchendo. Então isso ajuda muito. Esse é o nosso Domingo Zê, hein? Eu espero que vocês levem com carinho essa mensagem e essa liçãozinha de casa, tá? Para a sua semana. Pensa nas suas metas pessoais e conta para mim qual é a área da sua vida que você sente que precisa mais da sua atenção, o que você sente que você pode fazer. Vamos ter essa troca. É sempre bom estar aqui com vocês. E espero vocês também lá no Zem, lá no meu aplicativo. A gente está sempre trabalhando para ampliar todas as possibilidades que a gente oferece por lá. Então eu agradeço imensamente a vocês que já fazem parte dessa nossa família Zem, que me enche de alegria, que me enche de gratidão. Um beijo no seu coração e até domingo que vem.